Hoje estamos aqui na propriedade do Ivo e da família dele, aqui em Tambaú, São Paulo. É um plantio de caia senegalenses consorciado com caia grande foliola, onde a gente tem 75% de caia senegalenses e 25% de caia grande foliola. Pessoal, hoje eu vim aqui visitar a simbiose em Trancoso, sul da Bahia. A gente tem aqui um experimento com eles, uma parceria técnica, onde a gente forneceu as progênes, um material que a gente importou especificamente para fazer pesquisa. Inicialmente eram... Nós estamos aqui na reserva da Vale, em Espírito Santo, perto de Linhares. E aqui nós nos deparamos com várias espécies que nós plantamos, né, que a gente acredita no potencial silvicultural e madeireiro da espécie. Essa aqui é um exemplar de Cariniana Legales, o Jequitibá Roda. Estamos aqui na Fazenda Limoeiro, São José dos Campos. A gente está num plantio florestal de área de reserva legal, com um sistema de restauração, com uso econômico. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui no final da minha expedição em Roraima. Foi um aprendizado fantástico aqui. Visitei vários plantios jovens, né, de empreendedores que estão fazendo as coisas acontecerem aqui. E também estive visitando esse plantio aqui, fantástico aqui, ó. Olha que árvore maravilhosa, de mogno africano. Tudo isso começou, o plantio de florestas e agroflorestas, começou lá em meados de 2003. A minha família já era da roça e eu encontrei um grande desafio aqui de produzir florestas e com espécies novas. Projeto desafiador por ser espécies nativas brasileiras, pouco conhecidas, mas muito exploradas na área natural, em florestas nativas da Amazônia, da Mata Atlântica. Nesses 15 anos de desenvolvimento, a gente criou N modelos, né, tanto de agrofloresta como com plantio homogêneo, plantio misto, né, de nativas e exóticas alternativas, né, espécies que nunca tinham sido plantadas comercialmente. Hoje em dia precisa, né, muito desmatamento, muitas coisas e a gente está fazendo o melhor. Dizem que cada um que planta uma árvore ganha um pontinho no céu, então a gente ganhou bastante. O que me deixa extremamente emocionado quando eu chego aqui nas florestas que a gente plantou há 15 anos atrás e no decorrer de todo esse processo, é ver que uma área que antes era degradada, hoje, uma mata, uma floresta, uma floresta úmida, onde você entra e se sente à vontade, você se sente acolhido pela floresta. É importante a gente olhar para tudo isso, não só financeiramente, mas ver que a gente tem uma parte na mudança do paradigma desse planeta. E às vezes a nossa parte vai atrair prosperidade muito maior do que a gente imagina para nós mesmos, porque a gratidão que isso gera da natureza é algo imensurável. E aí Legenda Adriana Zanotto